Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Raíssa da Insane Gags, prazer pra quem não me conhece e eu tô aqui pra pedir o seu voto pra melhor profissional de comunicação interna. E eu acredito que eu possa, né, levar esse prêmio esse ano por conta dos meus 13 anos de trajetória profissional, 13 anos em marketing, branding, comunicação, focado em pessoas, focado em employer branding e, consequentemente, em comunicação interna. Eu elenquei aqui no portal os principais trabalhos que eu realizei no último ano pra você validar seu voto e quero te fazer um convite também pra você acessar as redes sociais da Insane e da Gags, as minhas redes sociais, arroba raíssa.rossine, inclusive a minha coluna aqui no portal ABC da Comunicação, onde eu falo sobre pessoas, falo sobre employer branding, pra você validar o seu voto e ser mais assertivo. Então, vote em mim, por favor, e a gente se encontra na frente.